Até onde a vista alcança, a gente vê um belo horizonte. Terra de gente boa, hospitaleira, de gente que gosta de gente. Viver em BH, pessoal, é bom demais. Passear com a família, tomar um cafezinho, uma cervejinha bem gelada, uma cachaçinha com aquele fígado congeló, num boteco ou numa feira de BH, não tem coisa igual. Pena que a cidade esteja um pouquinho largada, né? BH precisa voltar a ser aquela cidade-jardim, tão bonita, agradável, com uma boa qualidade de vida. Hoje, até tem centro de saúde, mas as equipes estão sobrecarregadas e faltam especialistas. Os ônibus são velhos, apinhados de gente, sem conforto nenhum. O povo tem que aguentar engarrafamento e ainda paga caro a passagem. Como é que pode? De noite, dá medo de chegar em casa no escuro, principalmente as mulheres. Precisa ter mais segurança. E na educação? Não tem vaga de tempo integral nas escolas e creches municipais para deixar as crianças. É, pessoal, isso nós vamos resolver, pois nosso povo merece mais. Merece ser cuidada com mais carinho, com o nosso jeitinho atencioso de tratar as pessoas. A gente precisa cuidar dessa cidade como cuida da nossa casa, da nossa família. É por isso que eu digo, PH pode mais. Nossa cidade pode ser muito melhor. PH pode mais na saúde, na educação, no transporte, na segurança. Pode mais em cada bairro, no centro e na periferia. E com a nossa gente participando mais das decisões. É ou não é? Eu sou Rogério Correia, nascido e criado aqui em Belo Horizonte. Sou professor, vim de origem humilde, filho de professora e comerciária. Hoje, sou vice-líder do governo do presidente Lula. E quero ajudar a melhorar a nossa cidade com mais investimentos e políticas públicas. Vamos provar que juntos, BH pode muito mais. BH pode mais. Um movimento de amor pela nossa cidade. Entre no site e participe com a gente.